Vai lá, tem nove Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra me sentar a conhecer você, eu falo que não conheço Já andei por tantos tempos, essa vida eu já sofri demais Eu sou assim, você pode voltar aqui no outro lugar Eu sou assim, eu não entendi Eu não entendi por mim, eu não entendi por mim Eu não entendi por mim, eu não entendi por mim Eu sou assim, eu não entendi por mim Já vou te ouvir Eu não entendi por mim, eu não entendi por mim Eu sei o que é melhor Eu não entendi por mim, é impossível Eu não entendi por mim, eu não entendi por mim Eu não entendi por mim, eu não entendi por mim Eu não entendi por mim, eu não entendi por mim Eu não entendi por mim, eu não entendi por mim Eu não entendi por mim, eu não entendi por mim Tchau, tchau.